Ontem Quando através do vidro da minha janela Eu vi o seu rosto espelhado nela E toda esta saudade caiu sobre mim Fiquei ali transtornada Olhando o vazio, revivendo cenas No espelho sombrio, tentando afagar Sua imagem lá fora Porém, só foi fantasia Na ansia da mente de ver o passado Voltando ao presente, mas com miragem Você foi embora Depois de tudo acabado E tornar a perdê-lo Voltei à janela Tentando ainda vê-lo Mas só vi a vidraça Todinha molhada Olhei para o céu e vi Que não tinha chovido E toda aquela água Que havia caído Foram minhas lágrimas Por ti derramada Fiquei ali transtornada Olhando o vazio, revivendo cenas No espelho sombrio, tentando afagar Sua imagem lá fora Porém, só foi fantasia Na ansia da mente de ver o passado Voltando ao presente Mas com miragem Você foi embora